Isso mesmo, Haroldo, no final da tarde de sexta-feira, a Polícia Militar aqui em Cacoal recuperou esta motocicleta aqui, CG Titan, de cor vermelha, que havia sido furtada no mês passado. De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, o proprietário deste veículo entrou em contato com a Central de Operações, relatando a seguinte situação, que ele havia recebido a informação de um amigo de que a motocicleta estaria em uma oficina que fica na Avenida Malakita. Mediante as informações, o proprietário do veículo se dirigiu até a referida oficina, chegando lá, constatou a velocidade dos fatos. Nessa ocasião, a guarnição policial foi acionada e esteve no local. Chegando lá, os policiais indagaram o proprietário da oficina, que relatou a seguinte situação, que um indivíduo de cor morena e estatura mediana teria deixado a motocicleta para fazer um orçamento e até mesmo trocar algumas peças do veículo e que ele retornaria por volta das 12 horas, o que não aconteceu. Nessa ocasião, os policiais então pegaram a motocicleta, o restante das peças dela, que ela estava boa parte desmontada, está uma parte também danificada e trouxeram ela até a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. É importante ressaltar ainda que o veículo estava com a placa adulterada, olha aí, feita uma placa de zinco, a numeração NDE 3964, sendo que a placa original da motocicleta trata-se de NDB 6A12, uma placa Mercosul dessas novas. Então, a polícia em mais um trabalho com o apoio da população, recupera mais um veículo aqui no município de Cacoal. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. A polícia em mais um trabalho com o jornalismo da TV Suruí e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.